Olá pessoal, vamos fazer uma análise das cozinhas modernas? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Essa cozinha é simplesmente incrível. As cores e bancadas foram muito bem escolhidos. Os detalhes na bancada e o nicho iluminado é um destaque. Na minha opinião mudaria apenas o papel de parede. E você o que achou dessa cozinha? Cozinha rosa. Para quem gosta dessa cor e quer usar na cozinha, a dica é usar de forma moderada como nesses exemplos. Assim a cozinha terá toque da sua cor preferida além ter um ar de sofisticação. Essas próximas cozinhas possuem dois tipos de cores nos armários. Importante destacar que mesclar as cores traz todo um charme e personalização da sua cozinha. A dica é misturar sempre um tom claro ou neutro com uma cor mais alegre. Assim sua cozinha ficará mais elegante. Uma tendência que amo é a mistura de tons amadeirados e branco. Fica realmente incrível e traz leveza ao ambiente. Aqui temos duas ideias para quem tem a cozinha com o pé direito alto e não ficar um vão muito grande entre o fim do armário e o teto. Um painel dando a continuidade no armário, podendo ser utilizável ou não, e nichos decorativos. Deixe nos comentários qual tipo de cozinha você mais gosta. Até o próximo vídeo!